Se esses profissionais já eram procurados para tirar dúvidas, imagine agora. O farmacêutico tem dado uma contribuição importante à sociedade no que diz respeito a ações de prevenção e enfrentamento da Covid-19. Nesse estabelecimento, os clientes sempre fazem perguntas importantes. Um dos pontos principais é alertar sobre os riscos da automedicação, especialmente quando se trata de substância sem comprovação científica de eficiência. Não só o farmacêutico, nesse caso, como os profissionais da área de saúde. A nossa função primordial básica seria a orientação quanto aos sintomas. O que a pessoa pode sentir, aonde a gente pode encaminhar isso e de que maneira a gente consegue esse controle. É muito importante que a pessoa, por exemplo, quando procura farmácia, que ela receba a orientação necessária, o que ela está sentindo, como proceder para que não haja, por exemplo, automedicação. E se for um caso e precisar de esclarecimento, a gente procura os pós-saúde, o pronto-socorro, que é para a gente fazer um teste rápido, o que for possível, para a gente detectar um possível, vamos dizer, como está no momento, a Covid. A Covid-19 chegou em março e pegou todo mundo surpresa. Os profissionais de saúde tiveram que se adequar rapidamente e obteram informações sobre como agir diante de uma pandemia. Depois de sete meses de enfrentamento à doença, as pessoas já estão mais esclarecidas sobre os sintomas. Mas atitudes sem orientação médica podem trazer consequências. A febre, a perda do paladar, a perda do olfato, o pessoal já está ficando mais esperto quanto a isso. Mas mesmo assim estão surgindo algumas dúvidas do que esse vírus pode causar depois da pessoa que tenha sido infectada com ele. Ainda estamos em estudos, tem bastante estudo sobre isso. E também esclarecendo que a gente, o Covid, vamos dizer, está na pauta do momento. Mas a gente não pode esquecer também que existem outras doenças que a gente precisa ficar esperto quanto a dengue. Mesmo a hipertensão, diabetes, a gente não pode perder o controle quanto a isso, que é o bem-estar, que a gente possa ter, não só na pandemia agora, que a gente não deve ter essa precaução, vamos dizer, essa precaução deve ser diária. A orientação é o seguinte, a gente pergunta, teve febre? O que você está sentindo? Tem o paladar, dando perda? Tudo bem. Se não for só isso, aparentemente, é uma gripe normal. Se você ver que aparecem sintomas, febre, dor no corpo, indisposição, às vezes diarreia, procure o pronto-socorro para a gente fazer um teste rápido para que seja confirmada ou não essa doença. Com essa pandemia, a profissão de farmacêutico ganhou ainda mais destaque. Dados da Associação Brasileira de Farmácia mostram que durante esse período de pandemia surgiram 3 mil novas vagas para a categoria somente no estado de São Paulo, em relação aos meses anteriores. Os interessados em seguir carreira encontraram na região a Unify de São João da Boa Vista, que prepara os estudantes para atuar em mais de 70 áreas, como farmácias e drogarias, laboratórios de análises clínicas e toxicológicas, pesquisa e desenvolvimento de medicamentos e cosméticos, entre outras. Aqui o nosso curso foca bastante na formação prática do aluno. Então, é um curso que tem muitas aulas práticas, nós temos vários laboratórios aqui dentro da instituição. Nós temos um curso que é presencial, 100%. Esse é um diferencial muito grande na formação de um profissional de qualquer área da saúde. Todos os nossos professores são mestres ou doutores. Então, nós aqui valorizamos muito a formação do professor. E isso é incentivado dentro da instituição, que o professor faça uma pós-graduação, que ele continue seus estudos de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, é uma instituição que valoriza a boa formação do professor. Isso seria um segundo diferencial. O terceiro que nós temos aqui, né, seria ali uma parceria que nós temos com o Conselho Regional de Farmácia. Nossos ex-alunos, eles estão no mercado de trabalho ali. Hoje, praticamente 100% deles todos estão trabalhando. Então, isso mostra que o nosso curso tem qualidade. Porque se o profissional está ali conseguindo se inserir no mercado de trabalho, está se destacando, é porque o curso tem uma boa formação. Que o farmacêutico faça diferença, não há dúvidas. E esses profissionais estão na linha de frente do enfrentamento à Covid-19. Nada mais justo do que seguimos as orientações passadas por eles. A prevenção, né, a prevenção, vamos dizer, é o melhor remédio. Se a gente, no possível, puder evitar aglomeração, seria melhor. No caso, se tiver uma aglomeração, o uso de máscara, o distanciamento, né, já é um ponto positivo para que a gente possa reduzir um pouco isso. Eu sei que o pessoal está cansado, muita gente ficar em casa, mas ainda não terminou, né, pelo contrário, né. E a gente precisa tomar cuidado, muitas vezes, com pessoas que você tem em casa, mas é que as pessoas são pessoas de risco, pessoas mais idosas, né, que têm alguma diabetes, alguma hipertensão. Então a gente precisa ficar esperto quanto a isso, né. Mas não é momento de descuido, não. O estudo fala que a vitamina D, né, proporciona uma melhor resposta, como a vitamina C, mas nada como um hábito alimentar, né, a higiene do dia a dia, um hábito alimentar, um hábito saudável de saúde, né. Isso aí não é imprescindível, não é de uma hora para outra que a gente adquire essa imunidade, que a gente adquire essa resistência, vamos dizer, né. Esse tratamento tem que ser feito aí continuamente.